Agora nesse segundo vídeo dando sequência da montagem do carrinho de controle controlado pelo ESP e acionado pelo controle do PS3. Então eles vão fazer a comunicação via Bluetooth, que o ESP32 tem essa comunicação e com o controle do PS3. Esse aqui é um controle genérico, ele não tem todas as funções que o original tem, mas ele tem 99% das funções. A única coisa que eu não vi ele funcionar foi o acelerômetro, o giroscópio, quando movimenta ele, ele não apresenta aqueles valores lá do acelerômetro. Nem do acelerômetro e desses sensores de movimento. Então aqui já está montado, só que eu vou pausar o vídeo, vou montar tudo de novo. E nessa montagem é especificamente para mostrar como eu vou montar o servomotor na placa. Ele é bastante simples, não precisa de nenhuma outra placa, ele pode montar direto no ESP. Mas aí eu vou mostrar montando tudo de novo, porque esse vídeo é só sobre montagem. O SKETCH, se alguém desejar adquirir, pode entrar em contato comigo pelo telefone que está na descrição. E ali a gente negocia o SKETCH. Através de uma contribuição que você possa fazer para o canal, eu posso passar os detalhes, o SKETCH já pronto. E se caso for necessário, até uma assistência para ajudar a montar. E aí tudo isso a gente combina, questão de valores. Então vamos lá. Então aqui, mostrando do zero, as peças que você vai precisar, os componentes, o ESP32, que é esse aqui. Como ele é maior do que a placa, não dá para usar os dois lados dos pinos. Então uma forma de poder usar os dois lados, seria colocar uma outra placa aqui e colocar ele mais para cá. Então aqui dá para usar esse lado aqui, que eu vou precisar desse lado para ligar o servomotor. A ponte H, que é essa plaquinha, ela que é responsável por fazer o giro, a mudança do giro, quando muda a polaridade, ele muda o sentido do motor, do motor DC, que é esse aqui. Eu já fiz no primeiro vídeo a montagem do ESP32 com a ponte H. Mas eu vou repetir aqui, só para ficar um vídeo mais completo, só que eu não vou detalhar muito, só vou fazer a montagem. A explicação está no primeiro vídeo. Então aqui é a placa e a ponte H. Eu usei as portas 22 e 23 do ESP, que é essa aqui, 22. E liguei aqui na entrada, é IN1, o pino 23. É o 22 aqui no IN3, né? A placa tem esses IN1, IN2, IN3. Então esse IN1 e IN2 vai controlar o motor A, que está aqui em cima, aqui do outro lado. Vou pegar outro cabo aqui, outro... Ligar no IN2. Então é aqui que o ESP vai controlar a ponte H. E na ponte H eu vou ligar o motor. Vou controlar o motor. Essa ponte pode controlar dois motores, mas aqui no caso desse projeto vai ser só um. Aqui não importa a polaridade, né? Que eu ligue aqui, mas tem que ser... O IN2, o IN1 e o IN2 só vai controlar essa parte aqui, ó. Ou seja, o motor A. Se for para controlar um outro motor, então tem que ligar mais dois fios aqui e arrumar portas aqui no ESP. Como eu vou dizer, só um nessa direção, então eu já ligo o motor. O motor DC já está aqui. A fonte de alimentação para a ponte H tem que ser uma separada. Aqui nesse pino aqui eu coloquei um plug, né? Aqui é o positivo e aqui é o negativo. Eu fiz esse cabo, né? Com um plug USB. Então aqui eu vou ligar uma fonte para sustentar, alimentar o motor DC. E essa fonte tem 5 volts, mais ou menos. Vou deixar ela aqui, vou usar esse powerbank, que ele tem duas saídas USB. E vai dar para alimentar aqui a ponte H e o ESP. E ainda alimentar o motor DC. O motor DC e o servo motor, né? Que é esse aqui. Para eu alimentar o motor DC, vou usar outro tipo de cabo aqui. Eu fiz esse outro cabo com dois pinos aqui no negativo e dois pinos no positivo. Um dos positivos eu vou ligar aqui na ponte H. E o outro positivo eu vou ligar aqui, porque eu vou ligar o servo motor também na mesma fonte. Que é essa fonte aqui, né? Que eu vou colocar daqui a pouco. Vou ligar aqui nesse powerbank. Um negativo do cabo que eu fiz, que é o negativo. Vou ligar um deles no negativo da ponte H. E o outro aqui vou deixar para ligar o servo motor. Então eu tenho positivo e negativo aqui para ligar o servo motor. O servo motor, o pino dele é desse jeito aqui, para ligar na placa. Então eu tive que colocar esse tipo aqui de fio, de cabo, né? Para poder conectar na placa. Eu vou ligar aqui o cabo marrom, o fio marrom aqui. Ele é o negativo do motor, do servo motor. Então eu vou ligar aqui no negativo da fonte, que vai ser a fonte que está ali. O positivo aqui é um fio vermelho. Aqui eu coloquei esse, eu não tenho fio vermelho, coloquei esse amarelo aqui mesmo. Então ele vai ligar aqui no positivo da fonte. E agora eu tenho essa aqui, que é os dados do servo, é a cor laranja. Então é aqui que vai ser ligado direto no ESP. Então eu vou colocar aqui, no caso aqui eu escolhi a porta 13. Então é ela que vai fazer o controle do servo motor. Agora eu preciso de um outro cabo para ligar o negativo dessa fonte, que está ligado ao servo motor, para ligar no negativo da placa. Senão não vai funcionar. Eu posso ligar direto aqui. Eu vou testar sem ligar esse cabo no negativo, porque na ponte H já está ligado no ESP. Vamos ver se vai ter necessidade. Então se tiver necessidade, eu vou ligar o negativo na fonte. Mas vamos testar aqui para ver se dá certo. E para ligar a ponte, o ESP, vou pegar esse conector, ligar direto aqui no ESP com esse cabo. Se fosse tirar esse cabo, poderia ligar direto aqui no VIN. Na placa aqui. Então, por enquanto, a ligação é essa. A placa no primeiro vídeo está bem mais detalhada. Isso aqui, porque o objetivo desse vídeo é mostrar a montagem do servo motor. Então ele vai direto na placa no sentido do que controla o servo. Aqui eu pus no pino 13. Eu escolhi lá no sketch essa porta. E vou alimentar ele com 5 volts, que é os mesmos 5 volts que vai alimentar a ponte H também. Então eu posso usar a mesma fonte. E vamos ver se vai precisar de ligar o negativo da fonte no negativo da placa. Vou fazer um teste aqui para ver se vai precisar. Então as ligações já estão corretas. O sketch já foi feito. Já fiz o upload aqui na placa. Então eu vou ligar aqui. O WESP. E a outra... Esse outro cabo aqui desse...